Salve meu rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem Começando essa quarta-feira, se eu não tô enganado, se eu tô me situando certinho Porque quando não tem jogo durante a semana, cara, eu confesso que eu fico bem perdido, exato Quarta-feira, dia 28 de fevereiro, tá acabando o mês Agradecer geral que fortaleceu e fortaleceu demais o canal ao longo de todo fevereiro Deixando um pix, deixando um superchat Então, de qualquer maneira, vocês ajudam demais aqui o nosso trabalho, beleza? Então vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre um assunto que eu vou me colocar numa posição de muita humildade Porque você vai ouvir eu falando e vai pensar Pô, esse cara não frequentou o auge da Arena da Baixada Como ele tá se atrevendo a falar sobre o auge da Arena da Baixada Onde realmente era, talvez, o principal fator casa do futebol brasileiro Com uma torcida muito ativa, com uma torcida que fazia diferença Não que não faça agora, mas era muito mais presente no evento-jogo, né? A torcida do Atlético participava mais, cantava mais, empurrava mais Tinha todo um cenário muito maior ali de apoio em relação ao jogo do Atlético, aos times que o Atlético tinha Até times piores do que o time atual, mas a torcida, ela sempre era um personagem muito relevante Dentro do universo Atlético Paranaense, dentro do contexto Atlético Paranaense No início da Arena da Baixada, quando o time começou a competir nas principais competições de forma mais relevante Campeonato Brasileiro, começou a frequentar Libertadores, começou a realmente ser um time muito relevante Dentro do cenário nacional e internacional também E eu tô vendo um movimento muito grande nas redes sociais Depois de alguns eventos, por exemplo A vaia que o time sofreu na saída Pro intervalo no jogo contra o São José Em um momento onde até o Atlético jogava bem E eu confesso que eu não entendi aquela vaia naquele momento Aí você teve uma entrevista muito legal Com os meus amigos da Atlete, do Cleberson, né? Campeão Brasileiro Em 2001 E ele relembra como a Arena da Baixada foi um diferencial pra aquele time brigar De maneira muito surpreendente pra muitos pelo título brasileiro Mas tinha a força da nossa casa E tinha a relevância de jogar na Arena da Baixada E como o Atlético crescia nesse cenário Então eu fiquei pensando, pensando, pensando Aconteceram alguns questionamentos em redes sociais Ah, os influencers ganham muito com o cenário de vaia na Arena da Baixada Eu não tenho nada disso, cara Eu não ganho absolutamente nada com as vaias na Baixada Com o torcedor indo pra Arena da Baixada insatisfeito O torcedor indo pra Arena da Baixada Mais nesse tom crítico do que no tom de apoio Como eu falei, eu não frequentei a Arena da Baixada no auge Eu, assim, estive do outro lado, né? É muito curioso isso Porque eu era a pessoa que eu tava vendo de longe Quem tava vendo de fora E eu posso falar Como alguém que sempre consumiu futebol Desde a infância Porque a Arena da Baixada Ela era vista como um estádio Que, independente de quem ia jogar lá Era muito, 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 muito difícil você jogar na Arena da Baixada Era muito, 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 muito difícil você bater de frente Com o Atlético na Arena da Baixada A gente não olhava pra Arena da Baixada Pro Atlético De uma maneira que Ah, o time do Atlético era ruim Ou o time do Atlético era bom O time do Atlético poderia ser O time de 2004 Que era um time muito forte Ou o time de 2007, 2008 Que era um time, assim Inferior, tecnicamente Mas a sensação era a mesma Porque o protagonista não era o Ferreira Não era o Jadson Não era o Washington Não era o Denis Marques Não era o Dagoberto O protagonista do Atlético Durante muito tempo foi abaixado Foi o torcedor do Atlético Era o torcedor do Atlético Que fazia o Atlético ser um time diferente Era o torcedor do Atlético Que fazia o evento jogar contra o Atlético Ser um evento desagradável pra qualquer clube E não é difícil Você ver torcedor do Palmeiras Do Flamengo Do Inter Do Vasco Do Atlético Mineiro Do Bahia Do Fortaleza Enfim De qualquer clube da Série A Relembrando, cara Como era difícil jogar na Baixada Como era difícil jogar na Baixada Como era difícil jogar na Baixada E é importante a gente destacar Que não é que seja fácil no momento Mas existem vários fatores Que foram primordiais Pra uma mudança de perspectiva Não só de quem frequenta a Baixada Semanalmente Que é o torcedor do Atlético Mas quem vê a Baixada de longe Hoje a Baixada É um estádio elitizado A política de ingressos do Atlético É uma política de ingressos Que favorece mais o torcedor Classe A, classe B Do que é uma política Que abraça a torcida como um todo Então, naturalmente Esse tipo de postura Administrativa do clube Acaba tirando força De algo que Assim Ainda tem capacidade De ser O que foi um dia Porque eu acho que Se o torcedor do Atlético Ele volta a ter essa noção De casa Ele volta a ter essa noção De pertencimento na Baixada Eu acho que parte muito De um plano de sócio Torcedor mais abrangente Uma política de ingressos Mais permissiva Pra qualquer classe Estar frequentando a Arena da Baixada Um programa Que incentive o torcedor do Atlético A estar Indo Constantemente Ao estádio Baricelso Petralha Agora Eu tenho certeza que A gente volta a ver Uma Arena da Baixada Muito ativa A gente volta a ver Uma Arena da Baixada Fazer a diferença Assim Não que não faça hoje Eu quero deixar muito claro Eu só acho que a perspectiva é Já fez muito mais E pode voltar a fazer muito mais Então assim Hoje Quando você tem um jogo importante De mata-mata É lógico Que faz diferença O Atlético jogar em casa Como por exemplo Foi na Libertadores de 2020 O Atlético era um time Que assim Tentava Construir o resultado 20 Libertadores de 2022 Tentava construir os resultados em casa E tentava sobreviver fora A gente ganhou do Palmeiras em casa Sobreviveu fora A gente ganhou do Libertadores em casa Sobreviveu fora A gente se manteve vivo Contra o Estudiante Jogando muito bem Acabou se classificando fora Mas foi um bom jogo em casa Até na fase de grupos Por exemplo Que foi a última campanha Internacional Mais relevante do Atlético Mas na Libertadores Na Sul-Americana de 2021 Ganhamos do Atlético Ganhamos do Atlético Ganhamos do América de Cali Ganhamos do Peral 100% No mata-mata Em casa E na fase de grupos Também 100% Então não que a Arena Hoje seja um fator Casa irrelevante Não que a Arena Hoje seja um fator Casa forte A Arena da Baixada Continua fazendo muita diferença Mas eu repito É Esse vídeo é Em relação A muito mais Do que a Arena Faz hoje Porque o potencial da Arena É esse De esportivamente Contribuir muito mais E eu acho que Até na questão Do atleticanismo Contribuir muito mais Eu vejo hoje Muito mais torcedores Sentindo saudade Da Arena antiga Do que satisfeito Com a Arena nova E eu acho que Não é um problema De modernidade Não acho que é um problema De falta de identificação Com a Arena Mas acho que é um problema De saber como era E era muito especial Para cada torcedor Do Atlético Dá para sentir O brilho no olho Dá para sentir A lembrança gostosa Aquele saudosismo Que Assim De alguma maneira Influencia Até na construção Do torcedor do Atlético Quantos torcedores Do Atlético Estão vendo esse vídeo Vão lembrar De 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Eu vou falar Até da Assim Isso me ajudou Ser Atlético O time de 2004 Foi importante O título de 2001 Foi importante Assim A influência Que familiares tinham Foi importante Mas ir para a Arena Da Baixada Era Assim Era único E eu acho que O Atlético Ele tem o desafio De tentar recuperar Isso de alguma maneira Institucionalmente Mas acho que De alguma forma Também pode ser Um movimento Vindo da própria Torcida Em vários aspectos Eu não estou aqui Para ensinar Absolutamente Ninguém A torcer Eu não me sinto Confortável A me botar Nesse lugar Mas Esse vídeo É É uma tentativa De Lembrar Como a Arena Era temida Como era difícil Jogar contra o Atlético Lá Como era Assim Um adversário Muito mais forte Jogando em casa Eu como torcedor Ele era protagonista Como o torcedor Conduzia A força desse Atlético Como o torcedor Influenciava Em cada dividida Em cada Assim Comportamento De jogador Às vezes A gente que está de fora A gente que está de longe Não entende Quando o torcedor Falava Na Baixada Cara Era diferente Ninguém ganhava da gente Tudo mais Mas acho que Depois de 5 anos E tantos E tantos E tantos Relatos Estudo da minha parte E lembranças Também Eu consigo entender Que A primeira versão Da Arena da Baixada O Arena da Baixada Pré-Copa Ela 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 marcou Ela marcou cada Tretcan De alguma maneira Especial Ela marcou Cada Tretcan Só que ainda Existe um ponto A gente pode Recuperar isso Depende de cada Torcedor Que for ao jogo Depende do clube Mas Aquela Arena Ela não morreu É o que eu quero Tentar passar aqui Aquela Arena Não morreu A gente pode Recuperar o espírito Da Baixada Antiga Assim Acho que Os influenciadores A imprensa Identificada com o Atlético Tem Papel nisso Acho que O próprio torcedor Tem papel nisso O clube tem papel nisso Por exemplo O evento Treino Aberto Acho que você Criou uma identificação Ali E acho que Outras várias medidas Podem ser tomadas Mas assim É um vídeo De incentivo O Caldeirão Não morreu O Caldeirão Nunca vai morrer Mas A gente pode Recuperar Uma força Uma chama Um espírito Uma loucura Porque a Arena Da Baixada É uma verdadeira loucura Que talvez O torcedor Ele não enxergue Com tanta Frequência Como ele enxergava Como o torcedor Não Visualize Com tanta frequência Como ele visualizava O Atlético É muito grande O Atlético É um clube Que cada vez É maior Mas eu acho Que a construção Da relevância Desse Atlético A construção Da força Desse Atlético Passa Claramente Pela força Do Joaquim Américo Hoje estádio Mário Celso Petralha Da famosa Arena da Baixada Então assim Se depender aqui Do canal 3 pontos Se depender de mim O incentivo Para o torcedor E basicamente Torcer Vai sempre existir Eu fui pouco As vezes a Baixada Eu queria ter ido Muito mais Eu acho que a gente Vive hoje um momento No Brasil Que passagem aérea É quase impossível De comprar Mas tem um episódio Que para mim É a maior festa De torcida Da história Do futebol brasileiro Que foi a final Da Copa do Brasil De 2021 Onde o torcedor Do Atlético Lota a Arena Da Baixada O torcedor Do Atlético Vai em peso Na Arena Da Baixada Com 4x0 Nas costas E não está Nem aí Para o jogo Torcedor ele só vai Para apoiar Para torcer Para cantar Pelo Atlético Eu graças a Deus Estive naquele momento Foi um dos momentos Assim mais emocionantes Da minha relação Com o futebol Como um todo E fica Esse convite Em vez de ir pelo resultado Em vez de ir pelos jogadores Em vez de ir pela diretoria Em vez de ir Enfim Por outros fatores Vá pelo Atlético Vá pela camisa Vá só Para torcer Vá para jogar Junto Eu tenho certeza Que se você for Nesse intuito A vitória Ela vem muito mais fácil Deixa aqui os comentários Relembre momentos Interessantes Momentos Assim Saudosistas Mas que vocês Olham com carinho Desse passado Que vocês tiveram Com a Arena Da Baixada E até mesmo Iniciativas Que a gente pode pensar Para que a Arena Da Baixada Volte a ser Esse fator Casa Ainda mais Que não deixou de ser Ainda mais Influente Para o nosso Furacão Valeu pessoal Tamo junto E até a noite